Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, vamos tentar fazer aquele hacker loucão, hein, mano, aquele hacker que aquela vez não deu muito certo não, né, mano, é o seguinte, vamos meter o louco agora, vamos ali pegar o trampo de hacker, aquela vez me falaram que eu não consegui porque eu tinha que ficar apertando toda hora, toda hora pra hackear, hackear é sim, aperta toda hora, tá, 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 beleza então, tá, 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 a gente vai tentar de novo agora, vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aqui, mano, bora aqui em cima pegar o trampo, meu Deus, abriu até mexinho aqui, vai, sai, sai, tira o capacete logo, bora aqui em cima, gráfico tá um pouquinho diferente, tô botando um mod gráfico aqui, ver como é que ficou pra vocês na edição, pá, hacker, demorou, já peguei aqui o trampo de hacker, já vai aparecer pra mim no celular a opção de hackear, demorou, agora a gente tem que pegar aqueles trouxas, tá ligado, meter o papo, pá, aí, chega aí, dá um papo com você aqui, mano, tá ligado, botar a cabeça, né, botar a cabeça aqui, que senão os manos ficam loucos, né, bora lá pro outro lado lá, botar pra cidade, os cara fica lá, e aquela empinada agora, hein, olha só, como é que ficou o negócio ali, ó, 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 ok, isso, esse mod aqui deixa mais real a iluminação, cara, pode estar um pouco mais escuro, pelo menos pra mim, eu não sei, na edição como é que ficou pra vocês, olha como é que fica os postezinhos, fica certinho a iluminação, ver se os humanos tem alguém aqui pra gente dar aquela fita, ó, tem um carro ali, tem um carro ali, tem um carro ali, uma fita, esse filho, eu vou dar um papo com aquele cara ali, vamos dar um papo com aquele cara ali, vamos dar um papo com aquele cara ali, ô, irmão, aí, mano, tranquilo, tranquilo, tranquilo? Calma aí, calma aí, amigo, calma aí, eu vou desligar o celular aqui, só um momento aí que eu vou desligar o celular aqui, ó, nóis, ó, nóis, eu vou desligar o celular, ele vai querer me hackear também? Deixa eu te dar um papo aí, mano, eu tô querendo saber como é que eu faço pra... Ah, irmão, pode falar, pode falar, tava desligando... Eu quero saber onde que é a academia aqui, mano, porque os cara fala que é na reta ali, tá ligado? Cara, eu tô tentando hackear ele, tô tentando hackear ele, tô tentando hackear ele, ó, tá, tá, tô tentando hackear o cara, mano, é que ela parar, fica ali, ele vai me mostrar onde que tem hack, Consegui, 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 consegui hackear ele, consegui hackear ele, mano, peguei, 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 aonde que é, mano? Ô, irmão, é tu que tá tentando me hackear aí, velho? Não! Tá travando meu celular, minha carteira, os negócio tudo aqui. Tá louco, mano, eu tô te pedindo informação, aonde que pega a parada? É, vem cá, vem cá. Aonde? Aqui eu já não posso mais roubar ele. Aqui é safe, aqui é safe. Bora aí, mano. Como é que é a parada aí, tá, te hackeando? Mano, não sei, eu acabei de receber a informação aqui do banco Aqui que hackearam e pegaram 400 conto Ah, porra, então deve ter alguém aqui, mano Vou dar uma olhada na praça aí Deve ter alguém na praça Não, não, eu não, mano Eu quero saber onde que malha É aqui? É aqui, pô, aqui na academia Não precisa nem ter carteirinha Pode crer, aí, malha de graça aqui, né Vem monstro, assim, mano Aí sim, tiozão, valeu aí Mas quer que eu te dê uma ajuda aqui pra verificar Se tem alguém aqui, mano Pode ter um cara aqui Não, pode deixar que eu vou atrás do vagabundo Pode deixar que eu vou atrás É nóis, é nóis, mano Valeu Eu tenho que trancar a moto lá que eu esqueci É, tranca lá que a cidade aí tá complicado, velho Pode crer aí, ó Passa um cara aí, ó Olha lá, chacolão lá Tem que ficar esperto com esses manos aí É mesmo Pronto, eu vou lá fazer os caras, valeu Falou, mano Deixa eu tirar uma moto aqui pra te atrapalhar, não Caralho Ai, aquela cara dura, mano Vamos ver aquele outro que chegou ali Que cara tem que se vazar de lá pra ele não ver nós aí, pronto Chegou um cara ali, mano Vou mudar umas informações pra ele Passou direto ali, um cara ali Que cara tem dinheiro Que cara tem dinheiro, mano Dá pra bater um racha com ele E aí, irmão, tranquilo? Aqui eu não vou hackar ainda não Porque aqui é safe ainda Vou só deixar aberta aqui a parada E aí, mano, tranquilo? Ô, ô Ô, mano do carro Tranquilo? E aí, mano? Mano, alô Ei Aí, se você estiver aí, mano Se você estiver no celular e não quiser falar Bora bater um racha aqui, velho Acho que minha moto é melhor que a sua Chega aí Nossa, aquele cara ali E aí, tio? Ô, deixa eu te dar um papo E aí, mano? Bora bater um racha aí? Oi Bora bater um racha aí, mano Eu e você Não, só bater um rachinho Até ali na academia Porque eu não sei a gente que é academia Tá ligado? Bora? Demorou, mano Marca aí, marca aí Marca aí Bora lá Já roubei 12 pontos dele Tô toda hora Mas é aqui nessa reta Ou a gente vai na academia mesmo? Aqui é mais Aqui é mais Aqui é mais Aqui é mais Ei, a gente vai reto aqui mesmo? Ou a gente vai lá na academia? Caralho O cara não bobeou ainda Demorou Dá a volta aqui? Dá a fazer o cotorno? Vamos fazer o cotorno Vamos Mano, tá tentando me hackear, tio? Tá louco, tiozão? Faquei os 12 pontos aí Quê? Ô, tio, qual foi? Hackear 12 pontos? Você é louco? É, tio Faquei os 12 pontos 12 pontos Eu quero saber Eu quero bater um racha Vamos embora Na reta aqui mesmo Bora, bora na reta Bora, bora na reta Bora na reta Aqui mesmo Foi mal, foi mal Bora, vamos, vamos Calma aí, Ana O sinal lá O sinal tá vermelho, tio Calma Eu vou hackear mais Cadê? Vai Cadê o cara? Ué, mano O sinal ficou verde, tio Ele vazou, mano Ele vazou, mano Aqui vai prestar queixa Que eu hackei ele Mas lá, lá, lá Tem polícia lá, eu acho Vou passar lá rapidão Só pra ver o que ele vai falar Cadê? Bora O cara não quer mais não Ah, caralho, velho Na moral, velho Aê, tio Oi, tio Bora um racha Bora um racha aí Bora um racha Bora um racha aí, você Valendo a moto Valendo a moto? Cadê, porra De celular Abre Calma aí, então, tio Vamos conversar melhor Cadê o celular aqui mesmo? Não, não, não Então, calma aí Vamos nessa reta aqui mesmo Vamos nessa reta aqui mesmo Que aí fica melhor Até o final Até o final Até o final Mas tem que valer Essa moto mesmo? A sua vale nove mil, mano Só a sua moto Vai, vai A sua moto só vale nove mil, cara Calma aí, mano A sua moto só vale nove mil, mano A minha vale cem Bota mais alguma coisa aí Bota mais alguma coisa aí Tô só tentando hackear ele aqui, mano Enquanto eu tô falando Bora Bota mais alguma coisa aí Vai botar mais dinheiro? Vai botar dinheiro aí Ah, mano O cara caiu, mano Meu Deus Consegui roubar ainda dele Olha lá 750 contas, velho Caralho, velho A gente já tá com conta de dinheiro aqui, mano Olha, eu roubei mais 50 De quem, mano? Tem ninguém aqui perto, tio Cadê? 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 Cadê meu celular, mano? Caraca, mano Ixi, o cara já tá ameaçando ali, mano Ali no chat Te conheço, né, velho Ih, rapaz O cara tá ameaçando Vai chamar os caras Vai me pegar Caralho, já tem quase dois mil Em dinheiro sujo já, mano Tudo hackeado Vambora, vambora Vamos ver se a gente vai Achar mais alguns caras aí, mano Nossa, achei que era alguém aqui, tá ligado? Cadê? Ah, caralho, velho Calma aí, calma Ó, tem um mano aqui Será que esse mano que tá aqui? O carro dele é top, hein, mano Porra O carro é esse, velho Que isso? Rapaziada, vou dar um papo pra vocês Pode ser que amanhã Eu botei lá que ia ter Mas pode ser que amanhã não tenha vídeo Por quê? Porque o pessoal aqui deu wipe E botou uma base nova Fala assim, mas como é que você tá jogando Com o seu personagem Com as suas coisas ainda? É porque eles deram Dois ou três dias Pra gente poder vender tudo E depois ele ia dar Um salário adicional Na nova base Pra quem tinha muito dinheiro Aqui nesse, tá ligado? Então pode ser Que eu botei lá Uma programação Pra ter esse vídeo até sexta, né? Pode ser que tenha só hoje De roleplay de até às cinco, beleza? Mas qualquer coisa Eu postei lá no Na comunidade do canal, tranquilo? Dá uma olhada na comunidade do canal Clica aí no canal Ó, o cara falou que vai vir atrás de mim, mano Quebrou, mano Quebrou, quebrou agora, hein? Puta que pariu, velho Agora a gente tá ferrado Olha na comunidade do canal Clica aí no nome do canal Que você vai direto lá pro canal, tá ligado? Lógico Aí lá vai ter a aba comunidade Fica olhando lá Sempre eu posto lá, demorou? Fica olhando lá Fica olhando lá Que você tem que olhar lá Porque se você não olhar Você nunca vai ver as coisas que tem lá, tá ligado? Eu sempre posto a coisa lá E se você não olhar Você nunca vai ver, tá ligado? Você não viu, você não vai ver mais, velho E eu tenho que ficar esperto Porque tem alguém querendo me pegar aqui, mano Isso não é muito bom não, tá ligado? Mas a gente já aqui, ó Esse era o objetivo Vamos a caça Vamos a caça Quero pegar mais Quero pegar mais Aí com isso O servidor dando wipe A gente vai ter que decidir Se a gente vai continuar Aqui Vamos mudar Fazer outro roleplay Tá ligado? Aí eu já não sei, mano Vê que segunda-feira Tem um vídeo especial no canal Meio-dia Segunda-feira Meio-dia Demorou? O vídeozinho Acho que tá com 55 minutos, cara 55 minutos Eu vou botar ele naquele negócio De estreia do YouTube Tá ligado? Aquele negócio novo Então eu vou botar lá Eu quero ver todo mundo Segunda-feira Meio-dia colado Pra ver ao vivo Porque eu vou botar lá no chat Demorou? Mas fica ligado lá na comunidade Que eu vou ir atualizando vocês Não, eu tô falando com vocês Mas eu tô procurando o pessoal aqui, tá? O cara falou que ia me pegar Esse cara que ia me pegar Acho que ele tava lá na Na polícia, mano Então vamos embora lá na polícia Eu tô achando que ele tava ali, mano Só que eu chamar os amigos dele Pá Vamos passar ali Vamos passar ali Faz curso antes de hackear Pelo amor de Deus Faz curso o que, tio? Eu já hackeei todo mundo Que eu quis, velho O cara ficou puto lá, mano Ele tá metendo um louco ali Negóis de hackear Hackear, mano Vamos a caça Vamos a caça Deixa eu ver se tem alguém aqui Pra gente dar um papo O cara ali, será? Se não for o cara da... Nossa, tá muito escuro Essa parte aqui, velho É porque, como eu falei pra vocês O mod gráfico Ele deixa mais real Como aqui não tem luz Então fica escuro, né? No lugar que não tem luz Fica escuro, caralho De noite Caralho, onde que tá os manos, velho? Pessoal, sumiu, tio Será que eles tão perto da favela? Alguma coisa assim? Quando voltas e voltas aqui Eu não acho ninguém, velho Hum, quase Cadê vocês? Cadê vocês? Eu quero mais dinheiro Eu quero mais dinheiro Será que os caras tão ali? Tem ninguém ali Pra deixar tudo ali As paradas Cadê o pessoal da cidade? Eu tô andando pra lá e pra cá Já tem uma cota Eu não acho ninguém Eu achei que o pessoal se ligou E vazou daqui, hein, rapaziada O pessoal se ligou E vazou daqui, mano Só tinha um cara me ameaçando ali, velho Anônimo Mandei um anônimo ali Cadê o pessoal da cidade, tá ligado? Por que que eu mandei um anônimo? Porque eu não quero que ninguém saiba Que sou eu que tô falando Eles vão saber que eu tô hackeando ali Ah, rapaziada Não tô achando mais ninguém, não, mano Eu vou dar uma passada lá pra cima Depois eu só achar alguém Lá na cidade Lá na cidade Lá pra cima, perto das favelas, tá ligado? A pé da favela é osso, mano Fazer essas coisas O cara pode vir atrás de nós e tentar pegar, velho Nossa, a iluminação de noite tá muito top, hein, velho Esse modzinho gráfico A iluminação de dia vocês vão ver No vídeo de segunda, tá? Já tá pronto, tá top o vídeo Tá top, hein Tá top demais, velho Eu tô deixando ligado vocês aí Nossa, aqui dá um schedule de FPS Padrão, né Mod grave Não tô achando os cara, velho Dá uma passadinha aqui, ó Vamo lá Vamo lá Sem corte, eu não vou cortar nada não, mano Vou cortar nada, nada, nada Eu quero saber Nova cidade É que o pessoal tá tudo lá na base nova Como eu falei pra vocês, mano O pessoal só vem aqui pra vender E falar quanto que tá Parapapá É isso aí Eu tô aqui, cara, gravando, tá ligado? Porque eu prometi que ia ter vídeo Sergente semana toda E eu não tô achando mais ninguém, mano Tem que roubar esses caras que vem aqui na cidade E depois vai pra outra Nada aqui perto da favela Vamos dar a última passada lá agora, velho Quando eu vendo o carro e o dinheiro vai pra conta Eu vou lá na carteira O cara tá querendo vender as paradas dele Pra poder Deixar dinheiro na carta, né Não, não sei lá E eu vou ter que vender tudo meu aqui, né Só deu umas voltinhas na minha Ferrari, porra Só deu umas voltinhas na minha Ferrari, cara Bom, pelo menos segunda vez vocês vão ver ela também Uma Ferrarizinha É, é Tá tranquilo, tá tranquilo Base nova É ir lá na comunidade Eu dou uns papos com vocês O que a gente pode fazer Demorou, demorou É, eu vou na última passada aqui Se não tiver a gente acaba o vídeo, velho Não vamos enrolar mais não, velho Já andei o máximo aí Já procurei Ah, mano Não sei onde que esses caras podem estar Não tem ninguém ali, né Vamos ver se eles estão vendendo os carros Ali na concessionária, velho Aí eu posso desenrolar com os caras Deixa eu ver Nada, mano O que os caras estão digitando? Quando alguém te hackeia Ele pega dinheiro, dá conta ou dá mal? Os caras Os caras estão em choque, mano Só porque eu hackeei uma vez, mano Nossa ideia, tio Cadê esse cara, mano? Eu tô hackei ele Será que ele tá aqui, nesse banquinho aqui? Queria dar pra trocar ideia com o cara, né, mano Falar que não foi eu, tá ligado? O cara tá puto, mano Ali o carro que eu hackei, velho Ó, não tá nesse banco aqui, velho Vou meter ele no chat Tá anônimo, cadê? Anônimo Onde Está Esse Hacker Safado Dá uma vontade de correr Nossa, abriu até o coisa lá Onde Está Esse Hacker Safado, mano Aí Mandei um papo ali pra todo mundo Daqui a pouco alguém responde, mano Tem que trocar de moto, trocar de tudo, velho Nada aqui, nada ali, nada ali, nada aqui Ninguém tá aqui É, rapazela Acho que o vídeo vai ficando por aqui, hein Vamos dar só a última chance por ali pra cidade Porque eu já pesquisei todos aqui, mano Os cara parece que sumiram Quem é que tá aqui? Nossa, é negócio de neve aqui Eu achei que era alguém Alguém respondeu ali no chat? Não, ninguém respondeu Tem esse carro aqui Quem é esse carro aqui? Meu namorador É, acho que vai ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Dessa vez a gente conseguiu hackear Dessa vez a gente conseguiu hackear E vem, mano Essa aqui é uns 3 ou 4 aí Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Tchau 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 Tchau